Eu vou pegar então aqui um suquinho de abacaxi, sobremesa, pastelzinho de Belém, tá ok, então nós temos direito a isso daqui, eu usei o Dux, só para vocês terem ideia, eu já usei o aplicativo o Dux, só para vocês terem ideia, tá bom, show? Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail, já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp, tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Cheguei aqui em Recife, Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito e Renda. Aqui já é o desembarque, você vai dar de frente com esse restaurante chamado Passo. Não é esse o restaurante que você vai encontrar, é aqui em cima, no próximo andar, que é o Passo Real, segundo o aplicativo, tá? Tem um banheirinho aqui no desembarque. É como se fosse um shoppingzinho, tá bem bonitinho o Recife, o aeroporto, de como era antes, né? Eles fizeram uma bela de uma reforma aqui, ficou muito bonito, tá? E aqui, ó, você dá de cara com várias lojas. Vão falar para você pegar o táxi, você não vai pegar, tá? Nós que somos clientes da Azul Diamante, temos R$60,00 de corrida. Então, eu vou aplicar o desconto que eu tenho hoje, de graça, até o hotel que eu vou. Então, eu vou, no caminho, mostrar para vocês como que você faz para encontrar o Safer, tá? Da Azul, aqui em Recife tem. Então, lá na entrada, quando a gente desembarca, tem lá a opção para você, táxi, Uber, não faça isso, tá? Eu vou mostrar, eu vou gravar nos restaurantes, em seguida eu vou mostrar para vocês como que funciona o Safer, tá? Que foi muito pedido no canal, para que eu mostrasse onde que está a localização do Safer, tá? Então, gente, ó, muito bonito o Recife, o aeroporto ficou muito bonito mesmo, tá? Ficou lindo demais, top, tá, ó? E aí, a gente vai conhecer aqui o restaurante, o Passo Real, o Bonaparte e depois também a Salavique, tá? Então, passei a primeira rodada aqui, eu vou subir aqui no restaurante, o Passo Real e o Bonaparte, que vocês vão ver que é no segundo andar, tá? Então, passando ali, a gente já vai encontrar, tá certo? Então, ó, você vai ver aqui os restaurantes, ó, Camarão Companhia, tá? A gente vai vendo aqui assim, mas você vai ver que o Passo Real e o Bonaparte está nesse andar aqui, ó, o Heineken. Tomara que eles aceitem logo, logo o Dragon Pass, né? Que é bem legal, ó, o Passo Real já é ali, ó, tá? Então, o segundo andar já encontra tudo, vou na parte também aqui, tá? Então, eu vou lá no Passo Real, porque é bem, pessoal que vem elogiou muito, tá? Então, a gente vai lá no Passo Real, mas eu vou dar uma volta pra vocês conhecerem tudo aqui, ó. Então, nós temos ali, ó, o Passo Real, que é lá que nós vamos, tá? Nós, que eu falo, eu, tá? Que eu não gosto, que eu falo, eu, vou, é meu, vocês sabem que eu não curto essas coisas, né? Igual, tem aí uns picareta que ama falar o nome eu como se eu fosse o melhor, né? E não gosto. Vou mostrar pra vocês o Bonaparte aqui, ó, tá? Então, tem o Bonaparte, que é de graça, que você vai usar o aplicativo, desconto, benefício, e temos o Passo Real do lado de cá. Então, eu acho que eu vou lá no Passo Real e já já eu volto no Bonaparte, ou não? Vamos no Bonaparte primeiro e eu já mostro pra vocês como que funciona. Ó, eu só comi uma pizza, ó, vamos de lá. Aqui é o Bonaparte, ó, tem um bifezinho, ó lá. Vou lá perguntar como que funciona. Pessoal, aqui sim, ó, eu vou usar, tá? Fique, né? Bonaparte. Usei o Ducks, pessoal, aqui, tá? E aí, ele tá dizendo que o cardápio do Visarport é isso daqui, tá? Então, nós vamos escolher aqui, eu vou escolher tudo isso aqui tem de cortesia pelo benefício. Eu vou escolher um prato principal, né? Uma carne, ou eu posso escolher um pescado, uma ave, tem sobremesa e tem bebida, tá? Parceiro? Agora aqui. Tá ok. Um prato principal, entre saladas, carne, aves e pescadas. Tá, vamos na carne primeiro. Então, a carne eu vou querer, essa carne é maminha. A maminha. Maminha. Ok. A salada. A salada é o prato principal. Tá, não, só a carne maminha, então, do lado de cá, é isso, bebida. Torrada, gratinada, pastel de queijo, pastel de camarão. Torrada, gratinada, brusqueta. Ok. A brusqueta. Uma torrada, uma maminha. Ok. A bebida. Ok. Bebida. Cadê a cervejinha, não tem? Não, senhor. Não. Eu vou pegar, então, aqui, um suquinho de abacaxi. Ok. E a sobremesa? A sobremesa. Pastelzinho de Belém. Ok. Tá? Tá ok. Então, nós temos direito a isso daqui, ó. Tá, né? Eu usei o Ducks, só pra vocês terem ideia, eu já usei o aplicativo o Ducks, ó. Tá? Pra vocês terem ideia. Tá bom? Show! Brusqueta, torradinhas, né? Gratinada, ó. Que legal. Bem legal, né? Top. Ó, que chique, né? E é de graça, gente. Eu não dou almoço. Agora é meio-dia e vinte que eu cheguei. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Meio-dia e vinte. Tá? Pra combinar o horário. Hoje é vinte e cinco. Tá bom? E um chopin da Brahma. Top demais, né? Não, olha. Só mais a mão. Só pra deixar claro pra vocês, como que funciona aqui, tá? Eu vou gravar pra vocês aqui, pra vocês terem ciência, tá? O Bonaparte, ele aceita apenas o Dragon Pass, o Visa Airport Company, tá? Da XP, qualquer cartão Visa tem acesso ao Dragon Pass, beleza? Esse restaurante é a la carte e eu achei muito bom. Uma porque o prato vem a quantidade necessária pra gente comer e serve tranquilamente aquilo que você busca, que é um peixe, uma carne, uma ave, né? Sobremesa, bebidas, tá? Que tá inclusa, aquelas bebidas do cardápio, a sobremesa, tá? E eu peguei um passadinho de Belém, peguei aquela cartinha maminha, que é uma delícia, tá? Peguei a... Você tem que ter uma entrada, uma salada Cisa, se você quiser trocar tudo por uma salada, pode. Suco, águas, né? Então, fantástico. Peguei um suco de abacaxi sem açúcar, uma delícia, tá? E tá incluso ao Dragon Pass. Você pode, ilimitado, às vezes, usar o restaurante. Ou seja, se o cartão é ilimitado, você pode passar você e quantas pessoas estiverem com você. Então, por exemplo, o meu, eu usei o Dux, tá? Então, eu e mais três pessoas que quisessem usar, passaria numa boa, tá? E passou tranquilamente, tá? Aqui no Bonaparte, usando o Dragon Pass. No desembarque. Então, eu desembarquei agora, era mais ou menos meio-dia, porque eu cheguei de Congonhas, em Recife. Vim direto para o Bonaparte. E eu ia no Passo Real, mas eu preferi, achei legal o cardápio do Bonaparte. Vocês viram que eu achei fantástico. No entanto, no Passo Real, é somente pra quem está voando. Eu poderia até ir lá e mostrar minha passagem, que eu tenho pra manhã, pra tentar usar, mas eu não vou aguentar, porque eu já almocei. Então, eu vou deixar pra manhã, no caso, a gravação no Passo Real, tá? Vou gravar amanhã pra vocês lá. E eu pego um cafezinho da manhã lá, e pronto. E aqui no Bonaparte, pra quem chega do voo, tá? Então, só pra vocês relembrarem o local, vocês vão subir no segundo andar, vocês vão descer no térreo, sobe um lance de escada rolante, sobe outro, sobe outro, e vocês vão ver aqui o Bonaparte, tá? Aqui, tá? Eu vou voltar agora e vou gravar o Safer pra vocês, tá? Então, a Azul aqui domina o aeroporto, ela manda e desmanda, ó. Tem vários painéis da Azul, por todo quanto é lugar aqui. Não sei se quando vocês vierem vai estar assim, mas eu achei esse aeroporto de Recife lindo. Virou realmente um shopping, muito bonito, tá, pessoal? Gostei demais. Eu vou tomar um cafezinho lá no hotel, não vou tomar aqui, não. E o Passo Real tá ali, ó. Então, amanhã eu venho aqui, tomo um café aqui no Passo Real, e gravo pra vocês, tá certo? Então, vamos fazer dessa forma, pra deixar tudo certinho pra vocês. Agora eu vou atrás do Safer, e depois eu falo com vocês. No entanto, eu vou finalizar pra vocês aqui agora o Bonaparte, que é o restaurante que eu usei o Dragon Pass de graça, na faixa. Tudo trinque, tudo chique, tudo luxo, né? Usando o Dragon Pass. Realmente eu adorei, achei muito legal, gostei bastante. Eu vou descer pelas escadas normais, e aí eu posso ir conversando com vocês, tá? E mostrar pra vocês, e mostrando pra vocês essa lindeza que é o aeroporto de Recife. E muita gente, com certeza, tem o cartão desinfinte e não sabe. Esse membro que vocês estão vendo aí agora na foto, é o Antônio. O Antônio, ele mora em Brasília, e acabou me reconhecendo aqui. E tiramos uma foto, e ele veio de Recife. Ele veio pra Recife, de Brasília, e ele também não conhecia o mundo de viagens, cartões. E foi através do nosso canal que ele conheceu a XP. Da XP, ele conheceu a Genial. Ele já pediu o cartão da Genial dele. E também, agora, ele tá indo pro Dux, tá? Então, ele me viu. Ele falou, Leandro Vieira. Falei, sou eu. Cara, que prazer, né? Ele ficou bem emocionado de me conhecer. Eu fiquei muito feliz de ter visto ele também aqui. Porque a gente é acolhido, né? Conhece muito, né? Mas o Antônio é bem legal. Gente boa demais da conta. E foi muito conhecido. E tem conhecido a história do Antônio também, que ele me passou tudo aqui nesse encontro em Recife. Tá certo? Pessoal, eu tô indo agora para o Safer. Espero que vocês tenham gostado. Aqui do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Mais um vídeo, mais uma sala, mais um restaurante. Conhecendo o nosso Brasil aqui, dentro do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Bom, vocês lembram do dia do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, Recife. W Lounge, tá? W Premium Lounge. Obrigado, viu? Vamos no botão 2, tá? Apertar aqui pra subir na escada. Deixa eu ver a sua bola. Pronto. É o número 2, ó. Pra chegar lá na sala VIP. A mais bonita W Lounge que eu já vi. Que eu conheço quase todas, né? São Paulo todas. E pela beleza dessa sala, perde pra essa. É a mais nova, mais bonita, mais chique, né? Top demais. Não é a maior. Que é de São Paulo, São Dias Andares, né? O Terminal 3, mas é uma sala muito boa. Ampla, né? E vocês viram o buffet que maravilha. É maravilhoso. Você vai, se serve. Muito gostoso. Top demais. E isso eu falo pra vocês que o benefício do cartão de crédito, quando você tem um cartão bom, o VIP exclusivo da W Lounge, não aceita Lounge B, não aceita Priority Pass. Então, exclusivamente, a sala W Lounge de Recife não está aceitando o Lounge B e nem o Priority Pass. Portanto, caso você queira usar o benefício do Lounge B e Priority Pass, só teria o passo PIR, tá? O elevador está de frente com a W Lounge, tá certo? Eles não estão aceitando o Lounge B e estão aceitando o Priority Pass por enquanto. Só o Dragon Pass, beleza? A sala VIP, a entrada, a Primo Lounge, Recife Frevo é o nome dela, né? E não está aceitando, nesse momento, o Lounge B e Priority Pass. Começando a sala, nós temos aí essa salinha de reunião, tá? É a sala Frevo. Ó, a sala está vazia, bom, porque dá pra gravar. O banheiro já vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar minha mesinha, aí eu já mostro pra vocês. Por enquanto, a sala não está aceitando o Lounge B e nem o Priority Pass. Deixa eu colocar minha mesa aqui. Ó, vou colocar minha cadeirinha aqui, linda a sala, né? Maravilha, que delícia, né? Que delícia, vou finalizar meu trabalho aqui. E aí 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 Bom, gente, eu saio de lá porque tem música, viu? O que eu só mostrei a sala e não falei nada devido a gravação da música por direitos autorais, né? Bom, gente, pra vocês terem ideia, ela está do lado do restaurante Passo Real Pier. Esse daqui aceita o Lounge B e o Priority Pass, essa sala, então a W Lounge, essa bonitona que vocês estão vendo que é enorme, ela está dentro da área do voo internacional. Como está vazia e não tem voo internacional agora, eles liberam para o doméstico, então do lado aqui eles abrem e quem está fazendo voo doméstico pode usar essa sala AW Lounge, tá? A área do internacional. Quando o voo abre internacional, eles fecham para voo doméstico. E aí para o voo doméstico fica aquela sala VIP pequena que está próximo ao portão 8, que eu já vou lá mostrar pra vocês, que é a outra sala VIP para voo doméstico, tá? Essa internacional tem banheiro, tomar banho, chuveiro, né? Tem os serviços, só que essa, por enquanto, na data que eu estou gravando hoje, dia 26 de junho, só aceita o Dragon Pass, Visa Airport Company ou acessos pagos direto aí no site ou aqui no Gui Chega as Meninas, tá bom? Só para ficar claro para vocês. É uma sala maravilhosa, bonita, talvez a mais bonita da W Lounge que eu já vi, que eu conheço quase todas, né? São Paulo todas, pela beleza dessa sala, perde para essa. É a mais nova, mais bonita, mais chique, né? Top demais. Não é a maior, que é de São Paulo, são três andares, né? Terminal 3, mas é uma sala muito boa, ampla, né? E vocês viram o buffet que maravilha. É maravilhoso, você vai, se serve, muito gostoso, top demais. E isso eu falo para vocês que o benefício do cartão de crédito, quando você tem um cartão bom, você tem esses benefícios. Vocês podem ver que eu já usei no Passo Real na entrada, usei no Bonaparte, usei no Passo Peer e estou usando na W Lounge. Por quê? Porque o cartão de crédito, com três benefícios igual ao Dux, permite o Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Que nem essa sala não aceita o Lounge Key, nem o Priority Pass, mas aceita o Dragon Pass, o Dux tem. O Eterno tem o Dragon Pass e tem o Lounge Key, ou seja, você pode usar essa sala e pode usar o Passo Peer, né? Um restaurante para poder escolher um prato à la carte ou um buffet no W Lounge. Portanto, quando você escolhe um bom cartão de crédito, você tem os benefícios da sua escolha. Dux, a Eterno, Autos, The One, Centurion, Centurion Santander, Centurion Bradesco, América Express, The Platinum Card, Genial Black, Secred Black, Secred Infinity, Secob Black Merit, Unicred, Uniprime, Cressol, ou seja, são cartões que têm benefícios que fazem com que você use e tenha esse conforto, como eu estou mostrando para vocês, né? No caso aqui, eu usei hoje o Genial aqui no Passo Peer e usei na W Lounge, eu usei o Dragon Pass. Eu vou fazer um teste agora, eu vou lá na sala W Lounge, a outra sala, para poder fazer um teste em menos de uma hora se eu consigo usar o mesmo benefício do Dux novamente lá na sala W Lounge, se vai ser barrado ou não. Que tem alguns influenciadores aí falando que quando foi usar de uma hora para cá, foi barrado. Então vamos ver, usando o Dragon Pass aqui, eu vou usar o Dragon Pass na outra sala em menos de uma hora para ver se ele é barrado ou não, tá? Se for, eu falo, gente, eu fui barrado e realmente está bloqueando em menos de uma hora, certo? É difícil chegar aqui, você está vendo lá o portão que eu fui mostrando para vocês o caminho, você vem para cá, aí eles abrem, está lá o B7, é o Passo Peer e a escada aqui vai estar a W Lounge. Então não tem certeza, você não vai ter como não encontrar a W Lounge, é bem fácil, o Recife é bem tranquilo tudo aqui, bem facinho. E aqui, galerinha, eu passei R$140, uma salada de frutos e um café, então acho que não deu nem R$50, tá? Com o serviço e tudo, não deu nem R$50, sobrou R$100 para eles. Aqui, eu estou tomei um café expresso, não vou comer nada, vai sobrar para ele R$140. Então, eu estou fazendo isso porque eu estou gravando na sala VIP, se eu não estivesse gravando, eu ficaria quietinho aqui e pronto. Mas como tem essa, eu estou com essa disposição de gravar, então eu vou lá gravar para vocês lá no Passo, na sala VIP 2, tá bom? Agora no portão A08, que tem a outra W Lounge para gravar para vocês, eu vou usar esse mesmo vídeo nas duas salas, a W Lounge Frevo e a outra sala VIP W Lounge que é menorzinha, tá? Show! Sala VIP, tá ó, próximo ao portão 08, por aqui não tem como vir, então tem que andar, dar a volta nesse tapume, tá? Para entrar na sala VIP, tá? Aí ó, ela está nesse canto aqui, beleza? Vamos lá rapidão, mas eu não vou colocar nela na minha bolsa e pôr lá no outro lado, que eu vou voltar para a outra, e aí lá eu não vou poder falar mais, porque o som lá é muito alto, então eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem essa situação que eu acho que é fila, né? Então eu vou mostrar para vocês, para vocês terem ideia de como funciona. Ó, W Lounge. Aqui é aquela sala VIP pequenininha, que é meio bonitinha, ó. Essa é a sala que é nacional, tá? Ó, a outra é maior, tem mais espaço, tá vendo? Sala de reunião, ó, salinha, sala 15, bonitinha, né? Não é pena não, mas eu não vou lá não, gente, porque a sala está lotada, e é uma sala pequena, tá? Então ela, acho que para aqui, tem o banheiro ali, vamos lá ver o banheirinho, e aí eu já vou finalizar. Eu vou para a sala 2, porque a sala 2 é maior, não tem mais espaço, eu vou trabalhar lá, tá? Porque tem meio dia, tem chão. É isso aqui, beleza? Então assim, ó, a sala é essa, mas eu já vou embora, porque eu vou ter minha bolsa que ficou lá. Só vim gravar para vocês verem, que tem essa opção, mas eu nem entraria nessa sala, viu? Se vocês puderem, qual a outra, tá? Obrigado, lindas. Até mais, tá, amigo? Obrigado. Gente, então, ó, estou indo embora, tá? E só vim falar um oi na sala VIP mesmo, e gravar, tá bom? Show, maravilha. Só para vocês verem. A sala 1, tá? Não vale muito a pena essa salinha, não. A melhor é a sala internacional, tá? Aqui é aquela sala. Azul domina aqui, viu, pessoal? Azul domina aqui, tá? Testei, então, o Dux, em menos de uma hora, passou na sala 1 e na sala 2, a sala nacional e sala internacional, e não foi barrado, tá? Então, aquela tese que o cartão Dux barra em menos de uma hora, não deu, aqui funcionou normal, na dada do lounge, pode ser que alguns restaurantes realmente barrem, mas a sala VIP não barrou. Eu andei, acho que, vamos falar aí, uns oito minutos, oito minutos a pé, de uma sala para outra, e vamos falar quinze minutos total. O tempo de uma sala para outra, quinze minutos, não barrou. Usei o Dux lá e usei o Dux aqui, então não teve nenhum problema, tá? Fica claro para vocês. Então, se vocês me perguntarem, ah, o Secred Visa Infini, então eu não posso usar de uma sala para outra? Pode? Não tem essa, não houve esse bloqueio, tá bom? Pessoal, vou finalizar por aqui, então, Recife confirmado, todas as salas visitadas, restaurantes visitados, Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda, Leandro Vieira, Recife, Pernambuco, a terra do Marcio Sobral, do Ricardo, da galera que nos assiste aí. Estou indo lá para o W Lounge, essa aqui é a Internacional, só seguir Toda Vida Reto e você encontra outra sala, essa é bem melhor que aquela que eu estava, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho